A Montanha Mágica 86. Esse 86 é mais ou menos uma continuação do 85, em que eu falo sobre como a leitura não é somente uma decodificação das palavras que estão na nossa frente, mas é também o acessar, é o acesso às nossas experiências cotidianas, às nossas experiências, nossa vida em geral, uma viagem que a gente faz, a nossa imaginação, as outras artes. Afinal de contas, como um autor bom, como o Thomas Mann, fala da realidade, lê no sentido mais amplo que pode haver, é simplesmente conhecer a realidade. E nesse sentido mais amplo, onde a palavra lê até perde o seu significado particular, mas vale a pena ir por esse caminho, lê e assiste filme. Lê é viajar e prestar atenção no ar, lê é prestar atenção nos olhares das pessoas na rua. Eu, por exemplo, essa é uma área que eu tenho que desenvolver, conseguir reconhecer os olhares quando a literatura fala, porque simplesmente eu ainda não consigo ler muito bem olhares de pessoas na rua. Tô falando pra você ficar que nem um psicopata aí, encarando pessoas na rua, falando pra você prestar atenção, isso é aprender a ler. Eu lembrei agora que no vídeo passado eu fiz uma promessa e não cumpri. Eu falei que iria falar sobre autores ruins, né? Tanto o vídeo passado, então, desculpa, mas esse vídeo tá muito atrelado ao passado, você tem que assistir o passado. Tanto o vídeo passado quanto esse, Toma como pressuposto que a gente tá falando de um autor bom, um autor que realmente presta atenção à realidade, ao mundo, à verdade, se você quiser uma palavra mais bonita que simplesmente realidade. Então, um autor que presta atenção no mundo, na verdade, quer expressar exatamente esse sentimento e não um sentimento mutilado, né? E tem o esforço suficiente pra buscar os meios, as ferramentas pra fazer isso. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes acontece que o escritor só quer usar a palavra bonita, ele vê que os outros escritores usam, né? O tipo de olhar, etc. Ele conhece isso. Ele conhece superficialmente, ou seja, ele conhece o significado das palavras. Ele leu muitos livros, mas ele tá aqui no mundo da literatura. Ele não pensa que esse olhar, por exemplo, que um grande escritor usou, se refere realmente a um olhar que existe, né? Então, pra ele, tudo é um jogo de palavras. Esse escritor, se você for ler, se você for tentar acessar a experiência profunda lendo ele, você vai se ferrar. Porque não tem experiência profunda, ele não está baseado na verdade, né? No mundo pra descrever essa experiência dele. Então, você vai jogar todo o teu trabalho fora. É possível. Acontece. Por isso que é interessante você começar com alguém que você confia pra caramba, né? O Thomas Mann, ele já me provou que ele é um cara sobrenatural. Ele tem uma visão de Superman. Muito mais, muito mais que a visão de Superman. Ele, o Superman nunca veria, conseguiria ver as coisas que o Thomas Mann consegue ver. Então, ele já me provou que ele consegue ver coisas, né? Que às vezes acontece tão rápido, né? São impressões tão fulgazes que você nem diria que aconteceram, que existem, né? Ele mostra. E aí, se você pega e para e faz o esforço que ele está te pedindo, você consegue voltar pra realidade e falar Puxa, é verdade. Isso acontece. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas isso acontece. Eu dei diversos exemplos com todos esses vídeos que a gente tem feito. Então, eu confio no Thomas Mann. E quando aparece algo, como falando do ar, no vídeo passado a gente viu, né? Eu sei que ali há uma densidade, só que é defeito meu. Eu não consigo acessar porque eu não viajei, porque eu não vi filmes o suficiente que mostrem esse tipo de paisagem. Não vi pinturas, esse tipo de coisa, né? Que expressam esse sentimento. Então, vale. Ele me provou que vale a pena o meu esforço, né? Mas, às vezes, pode ser que não. Mas a coisa boa e o interessante é que com o tempo você vai notando. Você lê, pra mim, desculpe se você gosta dele. O Stephen King, eu gosto do Stephen King pra caramba, mas eu acho que ele é um excelente roteirista. Ele faz histórias geniais. Um sonho de liberdade, que é um filme brutalmente bom. Espera de um milagre. The Mist e aí diversos outros filmes de terror são fantásticos. A espera de um milagre e, principalmente, um sonho de liberdade são fantásticos mesmo. Obras de arte, né? E aí os outros, no mínimo, são muito divertidos. Só que quando você vai ler o Stephen King, parece que ele tá contando uma historinha. Você não sente essa densidade da realidade. Por que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso porque com o tempo você vai sabendo identificar essas coisas. Não só em escritores populares, como todo escritor. Sou artificial. E eu estou falando nas descrições, tá bom? Estou falando nas descrições do Stephen King. Ele tem muitas ideias. Por isso que eu falei que ele é um excelente roteirista. Os livros dele servem como roteiro excelentes. Só que no sentido de densidade, ele não consegue. E aí o que acontece? Um sonho de liberdade também. Por exemplo, por que ele é um filme tão excelente? Porque teve um diretor que soube pegar essa camada mais superficial da história, né? Do enredo e colocar a densidade através da câmera, etc, etc. E aí se encaixa uma coisa com a outra. Fica perfeito. Bom. Tentando conectar todas essas digressões. Eu confio no Thomas Mann. Eu sei que o que, nos livros dele, o que ele escreve tem uma densidade. E se eu não consigo entender, as chances são muito altas. 99,9% que a incapacidade é minha. Então é o esforço que eu tenho que fazer. Eu estou aqui em mais uma dessas experiências obscuras. O Hans e o conselheiro Aulico, que é o nosso doutor, estão falando sobre charutos. E aí, a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo encontrar... Isso, ali na página 192. Então o Hans fala. Obrigado, podemos fazer uma troca. E ambos tiraram as charoteiras. Doutor, este é de raça, disse o conselheiro Aulico, mostrando a Hans Castorpe e a marca que fumava. Tem temperamento, sabe? E está cheio de força e de seiva. Saint Félix, Brasil. Sempre preferi esse tipo. Um autêntico remédio para qualquer preocupação. Arde como água ardente e, sobretudo, no fim, produz algo difuminante. Recomenda-se certa reserva nas relações com ele. Não se pode acender um após o outro. Isso ultrapassa as forças de um homem. Mas prefiro um bom trago de vez em quando ou a vapor de água o dia inteiro. Fizeram girar entre os dedos os presentes recíprocos. Lembre-se que os dois tinham trocado charutos. Examinaram com perícia esses corpos esbeltos que tinham qualquer coisa de vida orgânica. As costelas oblíquas e paralelas. Vocês estão examinando o charuto e as reentrâncias do charuto. Formadas pelas beiras elevadas e aqui ou ali, um tanto despegadas da capa. As veias expostas que pareciam pulsar. As pequenas asperezas da pele e o jogo da luz sobre as superfícies e arestas. Huskas Torpe formulou sua impressão. Um charuto desses tem vida. Respira, literalmente. Lá em casa, me deu na veneta guardar o Maria numa caixa de metal hermeticamente fechada, para protegê-lo da humildade. O senhor acredita que ele morreu? Dentro de uma semana, pereceram todos. E o que sobrou foram cadáveres com cheiro de couro. E ambos trocaram experiências acerca da melhor maneira de conservar charutos, sobretudo os importados. O conselheiro apreciava os importados e, de preferência, fumaria Havanas pesados. Mas, infelizmente, não conseguia suportá-los. E aí eles continuam. Quando ele fala das costelas oblíquas e paralelas, formadas pelas beiradas elevadas, as veias pulsantes, ou você já pegou charuto na mão, ou você estuda muito bem fotos de charuto, ou você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Eu acho que isso mostra a capacidade, novamente, do Thomas Mann de prestar atenção em tudo. E aí a gente vê que isso aqui é uma opinião sincera dele, porque ele efetivamente fumava muito charuto, o Thomas Mann. Esqueci de colocar no silencioso meu celular. Eu vejo pela experiência que eu tive com o charuto, e aí eu consigo acessar um pouquinho mais essa coisa que deve ser tão obscuro para mim e para você. Provavelmente você não fuma charuto. Acho que é muito raro pessoas que fumam charuto, né? Teve um tempo atrás, sei lá, deve ter sido uns 7, 8 anos atrás, que eu decidi que eu ia fumar um charuto por semana. Então, todo domingo eu compraria um charuto diferente, justamente porque o pessoal fala desse tipo de gosto, etc, etc. E aí eu comecei com os charutos mais toscos possíveis, né? Charuto com gosto, que é a coisa que quem gosta de charuto, acho que iria querer me espancar. E aí eu acho que eu comprei mais uns dois charutos, até que um amigo de uma mulher, da minha mulher, me deu um charuto chamado Coiba, que em teoria é um charuto caríssimo, um charuto, é um Havana, né? Acho que é tipo cento e poucos reais o charuto, né? E aquilo foi o fim da minha experiência com o charuto. Porque eu fumei um charuto, um charuto é desse tamanho, né? E eu comecei a fumar, quando chegou a metade eu tinha aquela sensação literal de que eu tava cheio, tava cheio. Parecia que, sabe quando você come muito? Parecia que eu não ia, não ia mais nenhum trago daquele charuto, né? Muito forte, muito forte. E aí eu decidi parar com essa bobeira, me deixei quieto, vamos deixar charuto pra outra ocasião, né? Eu não tive a força pra fumar um charuto desse inteiro. Então eu consigo entender pelo menos um pouco do que o conselheiro áurico quer dizer quando ele fala dos Havanas, que as pessoas não conseguem aguentar. Então eu consigo chamar a minha memória, aquela experiência que eu tive, fumando coíba. Eu consigo. E se eu pegar um charuto novamente, cheirar o charuto, acariciar a superfície do charuto, sentir as reentrâncias do charuto, eu vou conseguir ler essa passagem melhor. Novamente, o ponto desse vídeo é provar a relação entre a nossa vida em geral e a leitura. É uma experiência só, uma experiência que completa a outra. A leitura de um bom escritor faz nos prestar mais atenção à realidade e a realidade ajuda, nos ajuda a entender melhor o leitor. E a imaginação parece que faz esse meio de campo assim, tentando conectar uma coisa com a outra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.